Fala galera, tudo jogado? Eu vou ensinar vocês aqui como jogar é o Hero no PC É isso mesmo, o melhor emulador, eu encontrei o melhor emulador aqui pra você tá jogando, tá? Vou deixar os arquivos pra vocês aqui pra fazer o download E eu vou deixar os arquivos pra você, tá? Você basta pegar lá no blog, tá? E você simplesmente vai vir aqui e instalar o emulador, dois cliques Eu já tenho instalado, né? Então não vou instalar ele aqui, mas simplesmente só instalar, ó Continuar a instalação, cancelar a instalação, porque eu já tenho instalado, tá? É... baixou o emulador e você baixa o APK do game, tá? Eu deixei um APK pra você estar baixando e instalando Aí você vai o que? Vou abrir o emulador aqui Tô abrindo o emulador e simplesmente você vai pegar aquele arquivo, tá? O APK, eu instalei aqui também, mas você vai vir nessa setinha aqui, ó APK, vocês dá pra ver, aqui ó, APK Clica nela, tá? E vai... e aqui você vai vir aqui em arquivo, tá? Aqui só APK, você clica e deixa aqui, XAPK Dá uma olhadinha aí, ó Ó, XAPK, beleza? E vai aparecer o El Hero pra você E você vai naquele arquivo, tá? Que você baixou o jogo, onde você baixou Não sei, ainda é parte do download, tanto faz E coloca em abrir, tá? Abrindo, vai demorar um pouquinho Ele vai instalar o jogo no seu emulador, que é no seu PC, né? E aí, agora o que você vai fazer? Gente, a configuração do emulador Muitas vezes você não vai precisar nem mexer nessa configuração Se você já tem um costume maior, você pode aumentar aqui o FPS do seu emulador, né? Eu gosto de rodar 60, tá? Porém, você pode aumentar aqui até pra 240, tá? E salvar Desempenho, eu deixo o recomendado, cada PC Esse emulador, que é o LDplay Ele tem o poder de configurar conforme o seu PC, tá? Então, mas aqui você pode colocar até 8 núcleos, tá? Porém, não vai fazer diferença Aqui também não precisa, tá? A única coisa que você vai mexer é aqui no teu FPS E você reinicia o emulador Caso você queira rodar a mais de 60 Se você o monitor não roda, né? Então não precisa Vou reiniciar aqui e já volto Terminei de reiniciar o emulador, tá? Porque eu configurei ele aqui Deixa eu ver aqui como é que tá Beleza, tá tudo ok aqui agora Simplesmente agora eu vou abrir o game, tá, gente? Abrindo o game aqui Do nosso querido El Hero, do El Gato Cara, ele saiu da Play Store e tal, tal Eu testei o jogo na Bluestacks Não ficou bom, tá? Não ficou bom no Bluestacks Testei no Memo, não ficou bom Tem vezes que o FPS cai pra 5, tá? Ó, você quer ver o FPS aqui? Você vem aqui em configurações aqui, ó Vem mostrar FPS, ó Ó lá, 120, tá batendo 120, 9, 115 É o máximo do jogo Vem, ó, configurações do jogo aqui Aí aqui tem todos os controles Caso você queira mexer, sensibilidade Eu vou até diminuir a sensibilidade Sons, gráfico Ó, eu deixei no mais alto E deixei a 120 FPS ou mais O jogo topa 120, né? O jogo é 120 FPS Então eu deixei 120 FPS Que é o máximo Ó, tá topando lá E agora de luz, o que você faz? Ó, você vem aqui nas configurações Agora nós temos que arrumar Os controles do game, tá, gente? Aí você vai vir aqui, ó Basis, controles E tá aqui, ó Customizar HUD Você clica nele, tá? Vai abrir o seu HUD aqui Esse é o seu HUD do game, tá? O que você vai fazer aqui agora? Você vai vir aqui, ó Teclado virtual, ó Tá vendo aqui? Teclado virtual Clica nele E vai abrir esse tecladozinho aqui, tá? Deixa eu ver se estou na frente Não Beleza? Deixa eu tirar aqui minha lata da frente Não, precisa não Você vai pegar primeiro O controlador de movimento, tá? Que é o AWS Vai arrastar pra cá Botão de correr O botão que você coloca pra correr, tá? Eu Eu uso aqui no F, tá? Vou botar aqui no F Botão de tiro Arrasta pra cá Aí vem aqui, ó Botão de agachar Eu uso C Botão de deitar Eu uso Z Botão de pular Eu uso espaço E aqui, ó O botão O Da mira Eu uso O botão direito do mouse Aí se você quiser botar no botão Só clicar, ó Aparece aqui, ó Clica E você escolhe o botão Esses outros que tem que arrastar, tá? Botão de drop De pegar os itens Geralmente eu uso o próprio mouse Porém eu vou botar aqui o botão E Tá? Botão de arma primária Eu uso o pra cima O O pra Aqui eu uso o pra baixo Geralmente a galera usa o 1 e o 2, né? Não A arma 2 eu vou botar Botão É Central Arma 3 Pra baixo, tá? É Recarregar Tu vai ter que clicar na mesma Na arma que tu tiver usando Tá? Geralmente eu uso o R, né? Mapa Aqui é o M, né? O mapa A granada Eu uso o X E a bolsa Eu uso o Tab, tá? Ó Não tiver conseguido acompanhar, tá? Só pegar e voltar o vídeo, beleza? Ó Agora aqui Controlador do mouse Que é pra virar a tela, né? Ó Você vem aqui, ó Controlador de visualização do mouse Arrasta pra cá Pra suspender Eu uso o botão Do mouse aqui Tem gente que usa o F1, né? Outros usam Aspa Contra Você escolhe, tá? A sensibilidade aqui A gente vai testar no jogo Eu aconselho a entrar no treinamento E testar, tá? Vou deixar aqui padrão Você guarda Tá? Que é salvo E você salva aqui o teu HUD, tá? Mas você pode mudar o HUD, né? Igual o do Free Fire padrão Aqui é pra quem não tem o costume ainda Agora eu vou vir aqui Treinamento Confirmar Vou entrar em treinamentos Pra mim Tá configurando direitinho Ó Tô aqui no treinamento O gráfico é lindo, tá? Nesse emulador é lindo O FPS, gente É o que tá tancando mais Esse emulador Porque o gráfico pelo menos Fica bonito do jogo O Bluestacks O gráfico fica feio Tá? É Agora aqui Vamos ver aqui como é que tá Ó A minha Sense não tá ruim A no Bluestacks fica ruim Ó, a Sense tá boa, mano A Sense aqui tá rápido Ah Não quero AW Vou pegar aqui a Scar Bala da Scar É A minha mira pra subir tá horrível Ele trava, né? Nossa Tá Aí aqui vai ter que configurar Manualmente, mano Ó Aí a sensibilidade aqui Geralmente a galera gosta de deixar zero, né? Ele vai ficar um pouquinho mais duro Ok E simplesmente você vai ter que achar a tua Sense Eu vou trazer um vídeo pra Sense Pra vocês mais detalhado, tá? Que eu vou aumentar aqui mais a Y Bora ver como é que vai ficar aqui Nossa É só peito Minha Sense é só peito Nossa senhora Deixa eu arrastar aqui pra cá Deixa eu ver como é que vai fazer Se vai ficar melhor aqui Na hora que aperta Ele trava, ó Nossa Vou arrumar Eu vou arrumar uma Sense melhor E trazer aqui pra vocês, tá? Ah Deixa eu ver aqui Por lado Pra cima ficou bom Por lado não ficou bom Então vamos ter que aumentar a geral Aqui E baixar essa aqui Baixei Beleza É É isso mesmo Então Vai, ó Vai ter que usar a geral Acima de 150 E Vai baixar A sensibilidade Do próprio emulador, tá? Aí você vai ter que ir achando aqui Baixando devagarzinho Até achar a Sense perfeita, tá? Ó lá Só capa agora Pega aí Pega a Sense do pai Então é isso aí, galera Ó Se não conseguiu Volta o vídeo, tá? Deixa o like Se inscreve no canal Coloca o hype aí, tá? É O link vai tá na descrição Vai tá o APK E vai tá do emulador, tá? Você só clica E já vai lá E baixa E instala, tá ok? Então Tamo junto Valeu Tchau 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 Tchau